Aqui é o fundo do mar É o centro da terra Quando menos se espera Esse é o lugar Pode durar muito Pode durar muito Pra toda vida A água sempre encontra Uma saída Esse é o lugar A sala De espera A terra Se acomoda Não vamos Ficar Parados Na porta Vamos entrar Esse é o lugar Onde Onde se demora É o centro Do mar É o centro Do mar Da terra Quando menos se espera Esse é o lugar Esse é o lugar Esse é o lugar Daqui Não passa Nós é É o centro É o centro Da terra Quando menos se espera Esse é o lugar Aqui é o fundo Esse é o lugar Esse é o lugar Esse é o lugar Aqui é o fundo do mar É o centro da terra Quando menos se espera Esse é o lugar versuchen É o lugar isso O lugar